Olá, você que acompanha o meu site em casa, tudo beleza? Espero que você esteja muito bem, eu vou vender mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, dando continuidade aos dois vídeos anteriores em que estamos fazendo alguns tratos culturais nas nossas fedeiras, estamos fazendo desbrota, estamos tirando neto, estamos tirando gavinha e agora, pessoal, fizemos um pouquinho de desfolha também e agora, depois da amarração, pessoal, chegou a hora. Nós fizemos a pulverização com calda bordalesa já, pessoal, para preparar as nossas plantas por um período aí mais chuvoso, né? para evitar, pessoal, ou prevenir um pouquinho o ataque de doenças fúngicas. E em especial, pessoal, com a calda bordalesa, a ferrugem e o miúdio, pessoal, que são duas doenças fúngicas que acometem demais a cultura da videira. Então, pessoal, vou mostrar para vocês o preparo rapidinho e a aplicação, que eu peço que já era para ter feito um pouquinho antes, mas na correria não consegui, mas tranquilo, tudo em tempo ainda, que a época de chuvas não chegou muito, estamos num calor violento, então está queimado de sol. E aí, pessoal, vamos que vamos, que os trabalhos não param. Mas antes, meus amigos, é só a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, mandem aquele like maneiro, compartilhem os nossos conteúdos e mandem a venda no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vão me interagindo bastante, que assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, bora para o vídeo. Aqui, então, pessoal, temos os materiais necessários para a gente fazer o preparo da nossa cauda bordalesa. Aqui no canal, pessoal, tem uma playlist bem bacana falando de doenças fúngicas e também de pulverizações, tá, pessoal? Vou deixar aqui em cima para vocês. Já mostrei para vocês algumas vezes como fazer o preparo da cauda bordalesa e vou fazer, mais uma vez, que a gente precisa fazer toda a pulverização ali nas nossas plantas e nas que estão lá embaixo também. Então, pessoal, já estamos aqui no fim da tarde, já são quase seis horas, o sol já está se pondo. Então, primeira dica sempre, pessoal, não se esqueçam, não façam isso no meio do dia ou nos períodos de sol quente. Ou vocês levantam super cedinho e fazem essa aplicação, ou vocês deixam para o fim do dia. Eu prefiro, pessoal, sempre no fim do dia para não ter risco de queima das folhas, tá? Independente se for cauda bordalesa, se for enxofre, se for outros produtos. Sempre no final do dia, tá bom, pessoal? E tem vezes que já fiz, também recomendo para quem tem as possibilidades de fazer à noite. Está super fresco, pessoal, e é bem mais tranquilo. Óbvio que às vezes você está ali num sítio, alguma coisinha, é bem mais difícil você andar à noite, está muito escuro aqui, eu tenho iluminação, eu tenho refletor, então me possibilita, tá? Então, às vezes eu chego ali do trabalho, faço o preparo da cauda bordalesa à noite, sendo os refletores, e faço essa pulverização, dá super certo. Maravilha? Vamos, então, lá, pessoal, para o preparo. A cauda bordalesa, ela consiste na mistura de dois importantes produtos. Sufato de cobre e cal virgem. Tem, pessoal, aquelas caudas prontas, tá? Borda Mil, Borda Sul, outras marcas aí, que são chamadas caudas prontas. Você simplesmente pega, dilui ali na quantidade de água, põe ali no pulverizador, no borrifadorzinho, passa nas plantas e acabou. Ele, pessoal, funciona bem, já utilizei, mas ele não tem a mesma eficiência da cauda bordalesa que é preparada. Esses produtos você encontra super fácil, pessoal, em algumas casas agropecuárias, se não pela internet, Shopping Mercado Livre, tá? Super tranquilo. Então, sufato de cobre, aqui eu já diluí ele num pouquinho de água, e a cal virgem também já diluí ele num pouquinho de água, tá bom? Nesse mês que nós estamos, tá, pessoal? Mês de outubro, mês de novembro, tá? O volume de chuvas logo vai começar a aumentar, e eu faço numa concentração um pouquinho mais rala. Quando a gente entra ali, mais depois de novembro, tá? Vamos ver se dezembro, janeiro, que já começa a chover bastante, eu aumento a concentração, então ela é um pouco mais forte. Neste caso aqui, pra um litro de água, tá? Eu vou utilizar seis gramas de sulfato de cobre, aquele tá diluído em cem ml de água, e três gramas de cal virgem, diluído também em cem ml de água, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer essa mistura, e vamos fazer a pressão de pH. Lembrem, a calda bordalesa, pessoal, ela precisa estar entre sete e oito. Se está entre sete e oito, tranquilo pra aplicar, tá bom? Se tiver menos de sete, corre risco de queimar as plantas, e mais do que oito também, tá? Pra medir, pessoal, o pH, você tem duas possibilidades, tá? Ou você utiliza aquelas fitas de medir pH de piscina, que são essas fitinhas aqui, que também encontram pela internet, ou lojas de produtos de piscina. Hoje eu vou fazer com essa aqui, pra mostrar pra vocês. Ou vocês utilizam, e geralmente eu utilizo, porque ele é prático, tá? Um medidor eletrônico. Uma desvantagem desse carinha, tá, pessoal? De tempo em tempo você tem que aferir ele, você precisa comprar ali uns sachezinhos, diluir em água, e fazer uma pequena calibragem com a ferramenta aqui, porque às vezes ele descalibra, tá? Mas ambas funcionam super bem, tá bom? Então, pessoal, pra não ter erro, um litro de água, tá? Água aqui, no meu caso, essa aqui, pessoal, eu tô utilizando a água da torneira, tá? Sem segredo nenhum. Pra quem nunca viu, essa é a carinha do sulfato de cobre, tá? Ele é um sal, ele é azul. E a carinha do cal virgem, ele parece um pó, ele realmente parece cal, utilizado na construção civil, ou pra fazer doce, que também ele é utilizado pra fazer alguns doces, tá? Então, aqui, pessoal, em um litro de água, eu vou colocar o meu sulfato de cobre, diluído em água. Vou mexer. Sempre utilizem, pessoal, pra calda bordalesa, materiais plásticos, tá? Aqui eu tô utilizando um balde, colher também de plástico. Dá uma boa mexida, tá? Aqui, se a gente fizer já a medição com a fitinha, tá? Esses pacotinhos, eles vêm, geralmente, com 80 fitinhas. Uma dica pra vocês, é que vocês não precisam utilizar a fitinha inteira, tá? Vocês podem destacar uma dessas fitinhas. Voltei, pessoal, fui lá abrir o portão pra mamãe e pro migão, que acabaram de chegar lá da casa da vovó. Então, como eu tava comentando, pessoal, essas fitinhas, elas são, geralmente, desse tamanho, tá? Vocês destacam ela aqui. E vocês não precisam utilizar ela inteira, tá? Pra render mais, ó, corta ela na metadinha. Ó, então uma já virou duas. Mergulha aqui, ó. Ó, e aqui, se a gente fizer já a nossa medição, pessoal, ó, ela tá com pH 3. Ó, aqui é original embaixo, como é clarinha, e em cima como ela é escura. Porque, pessoal, o sulfato de cobre, ele é um material muito ácido, ó. Ó, vamos botar aqui. O que que a gente quer chegar entre o 7 e o 8, tá? Então a gente deixa a primeira fitinha aqui, pra comparação, depois a gente vai utilizar a outra. E agora a gente vai adicionar, aos poucos, a nossa cal virgem. Muitos lugares, pessoal, falar, você tem que misturar o azul no branco. Só que o que que acontece? Muita gente, pessoal, não consegue acertar o pH assim, tá? Porque varia muito pela qualidade, pureza, tanto do sulfato de cobre, quanto da cal virgem que você tem, tá? Que varia bastante. Então, pessoal, se você coloca primeiro toda essa concentração de cal virgem, e depois você vai adicionando o sulfato de cobre, ele, às vezes, continua muito alcalino. E aí, a pessoa tem que pegar o sulfato de cobre e ir adicionando. Aí ela muda totalmente a concentração da fórmula. E, às vezes, ela fica, pessoal, muito concentrada no sulfato de cobre, apesar do pH estar em 7, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que que eu ando indicando bem? Boto o azul, que é o sulfato de cobre, e adiciono o branco aos poucos. O importante sempre, pessoal, para o combate de doenças fúngicas, principalmente, é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é um dos principais atores da cauda bordalesa, pessoal, no combate às doenças fúngicas, tá bom? Então a gente vai adicionar um pouquinho. Eu vou até adicionar com a peneirinha, porque ele tem uma areinha, tá, pessoal? O natural dela mesmo, ali no fundo. A gente vai adicionar um pouquinho. Beleza? E aí a gente vai mexer. Agora, pessoal, com essa mistura, a gente tem a cauda bordalesa. Mas sempre, pessoal, a gente precisa fazer a medição do pH, tá, para ver se ele está ali entre 7 e 8. Então a gente mexe aqui um pouquinho. Uns minutinhos. Olha a cor que ela está ficando. E aí a gente vai pegar, pessoal, a nossa fitinha. E depois a gente faz até a comparação. Vamos ver. Ela ainda, pessoal, está bem ácida. Menos do que anteriormente, tá? Então a gente vai adicionar mais um pouquinho para tacar o vídeo. A gente mexe. Esses pacotinhos, tá, pessoal? Eu, da última vez que eu comprei, eu comprei um kit com 4 desses aqui e eu paguei com frete cerca de uns 30 e poucos reais, tá? E ele rende bastante. Vamos cortar mais uma fitinha. A banana que tem 80, eu cortando ela no meio, pessoal, ela vira 160. Ó. Vamos ver agora. Se precisar, a gente adiciona mais um pouquinho. Ó. Ela ainda está ácida. Ainda está em 4. Vamos adicionar o restante aqui da nossa cal virgem. Se precisar, a gente adiciona mais um pouquinho da cal virgem. Eu vou dar mais uma boa misturada por uns minutinhos. Já volto com vocês. Prontinho, então, pessoal, já dei mais uma boa mexida aqui, tá? Vamos pegar aí a nossa fitinha. Vamos medir. e ver como é que se entrou. Agora foi. Então, aqui, pessoal, a gente está já aí, ó, entre o 7 e o 8. Tá? Então, aqui, pela escala, a gente consegue ver bem legalzinho, ó. Aí, aqui, ó, a gente vê a diferença das cores. De mais escuro, até agora, o esverdeado em que a gente consegue ir. Como ele não é preciso, tá? Como o eletrônico, a gente tem aí que ele está entre o 7 e o 8, que é o ideal para a aplicação. Feito isso, então, pessoal, a gente vai coar essa mistura, porque aqui no fundo sempre passa uma areinha, principalmente, tá? Da Calvide, né? E isso pode entupir o bico do nosso pulverizador. Então, a gente vai passar essa mistura para cá e, com um pano, pessoal, a gente vai reter todas essas impurezas. Deixa eu só dar uma lavada na peneirinha. Prontinho. Aqui eu tenho uma garrafinha de 2 litros cortada. Coloco a peneirinha bem fina com o pano e aí, pessoal, eu vou passar ela para a Calvide. Para ele dar um absorvido, para ele descer bem. Tá uma boa mexidinha. Vou terminar de coar e vou passar aqui para o nosso pulverizador. Só antes, pessoal, aqui é interessante eu mostrar para vocês, o que ficou retido aqui no pano. E isso aqui, pessoal, essas impurezas, que é a parte mais grossa, iria ali para o nosso pulverizador e poderia entupir o bico dele, causando um barra de uma dor de cabeça. Vou pegar, então, pessoal, e vou passar aqui para o nosso pulverizador a nossa calda bordalesa. Prontinho, então, pessoal, já adicionei a nossa calda bordalesa no nosso burrifador manual. Pode ser aquele lateral, com capacidade maior. Pode ser aquele costal, para até 20 litros. dependendo da quantidade de plantas que você tem. Esse aqui já não está mais surpreendo tanto. Eu comprei um maior e na próxima aplicação de calda bordalesa eu mostro ele para vocês, que é um lateral bem bacana, com lança, que me permite chegar bem melhor lá em cima. Tá bom, pessoal? Então, aqui, a gente bomba para poder botar a pressão e, conforme você for aplicando, pessoal, vai dando aquela mexidinha, porque senão o produto começa a decantar aqui no fundo. Opa! Eita! Eita! Opa! Prontinho, ajustei. Ele estava no jato. Então, aqui, pessoal, a gente deixa assim, para pulverizar ele. Não precisa encostar na folha, tá? É só assim, e vai mexendo. Então, aqui, a gente vai fazendo a aplicação. O legal, pessoal, aqui eu não consigo, tá? É por conta do muro que tem ali atrás, mas o ideal, pessoal, sempre o principal, o fungo se instala na parte de trás da folha. Então, pessoal, sempre que possível, pulverizem, preferencialmente, na parte de trás da folha, tá? Que é ali onde o fungo se aloja primeiro. Tá bom, pessoal? E esse é o processo de pulverização, tá? Eu vou fazer, pessoal, toda a pulverização aqui nas nossas plantas e encerrar por hoje, que hoje já está escurecendo. Meus amigos, qualquer dúvida, sugestão, mandem ver lá no campo dos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no meu sítio em casa e bora lá que o trabalho não para, mas nunca. Que a graça de Deus, e se Deus quiser, esse ano teremos uma ótima produção. Valeu, meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.